Governo desiste de aprovar a reforma da Previdência neste ano e anuncia novo pacote de medidas econômicas. São 15 ações, como a autonomia do Banco Central, a redução das desonerações da folha de pagamento e a privatização da Eletrobras. Isso é, para inglês ver, usar uma expressão lá do século XIX, antiga, quando o governo brasileiro enfrentava a questão do tráfico de escravos, enganava a Inglaterra, que tinha abolido o tráfico de escravos, não é escravidão, entenda-se. E daí veio a expressão para inglês ver e foi indo, foi indo, foi indo. Até 1850 se aboliu do tráfico com a lei Eusébio de Queiroz. Isso daqui é bom lembrar que não pode ser aprovada a PEC quando há uma intervenção federal por isso. Nós falamos 700 milhões de vezes lá atrás, dia muito, isso foi falado. Não é nenhuma novidade. Agora, essas propostas, eu solto aqui do 24º andar, se as 15 ações foram aprovadas. Isso é aprovado coisa alguma, isso aqui é para enganar a trouxa. A autonomia do Banco Central como? Agora? Agora? Isso aqui é ridículo.